Amados, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a epístola, a carta aos hebreus. Na verdade, eu já vou começar esse vídeo, já pedindo desculpa, principalmente para os meus alunos, porque, na verdade, a gente já deveria ter postado vídeos anteriormente, mas aí, por conta de alguns imprevistos que aconteceram, algumas tribulações, mas, graças a Deus, também muitas vitórias da parte de Jesus em nossas vidas, pela misericórdia do Senhor, a prova é que hoje a gente estivesse aqui fazendo esse trabalho. Então, vamos falar sobre a epístola aos hebreus. Amados, embora não seja a temática, mas eu vou aproveitar a oportunidade para pedir orações, orações para os amados irmãos, para muitas famílias, muitas pessoas que, nesse momento difícil, o qual o mundo está passando, não é só o Brasil, o mundo está passando, nesse momento de pandemia. Então, amados, o inimigo de nossas almas, ele tem encontrado lugar nessa... Em toda essa tribulação que nós estamos passando, que o mundo está passando, é encontrado lugar para atacar, assim, ferozmente as famílias, não é? Atacar ferozmente, assim, a parentela, não é? Ali, o casamento. Então, amados, eu gostaria de, nessa oportunidade, como já disse, que os irmãos me ajudassem em oração, em relação a algumas famílias, que eu vou passar aqui rapidamente o slide, né, com o nome dessas famílias, eu gostaria que os amados me ajudassem realmente e adotassem, né, esses nomes abaixo, ali debaixo, né, de seus joelhos, para que as santas mãos dos irmãos, elevada aos céus, essa oração chegue ao trono de Deus e essas pessoas realmente sejam socorridas, né, nas suas tribulações, nas perseguições, né, que essas pessoas estão sofrendo, e principalmente nesses ataques, né, esses ataques, assim, realmente, assim, muito, muito frontal, muito frontais, né, de Satanás. Então, amados, são essas pessoas que estão aqui, esse slide aqui, que eu vou passar para os irmãos darem uma olhadinha. Aqui nós estamos falando da carta aos hebreus, que será o assunto que nós vamos tratar hoje, mais as pessoas que eu gostaria que os irmãos adotassem, né, por um propósito aí de 30 dias em oração, eu gostaria que os amados irmãos adotassem essas pessoas que aqui estão, essas famílias que estão relacionadas aí, porque realmente, amados, nesse momento nós precisamos de muita, mas de muitas, de muitas orações. que os amados pela misericórdia do Senhor possam realmente ajudar essas pessoas e, assim, ajudar a família de Deus como um todo. Amém, amados? Em relação às pessoas que aí estão, que estão aparecendo nesse momento, eu já gostaria de colocar aqui uma palavra, né, para essas pessoas, uma palavra que venha a consubstanciar esse socorro, né, do qual nós estamos aqui empenhados em buscar e certamente receber da parte de Deus. Então, eis uma palavra, né, para nós nesse momento, né, para todos nós nesse momento. A palavra é essa, é essa, meus amados, que está no Salmo, né, 57 e eu gostaria que as pessoas que estão aqui relacionadas, né, que foram relacionadas anteriormente, que possam realmente adotar esse Salmo em suas vidas para num período mínimo de 30 dias, né, todos os dias, todos os dias lerem esse Salmo. Lerem esse Salmo porque a calamidade vem, mas a calamidade também vai, né, a perseguição vem, mas a perseguição também vai. E o importante é que nós não venhamos a desvanecer da nossa fé e da nossa confiança em Deus, que, aliás, é tema também do estudo de hoje, porque a Epístola aos Hebreus também trata desse assunto, da gente não desanimar por conta de perseguição. Amém, amados? Amados, entrando aqui já no assunto, né, a Epístola aos Hebreus, amados, a Epístola, né, o Carta aos Hebreus, é uma, ela está inserida no Novo Testamento, é uma das cartas, né, do Novo Testamento, e o tema, né, o tema principal dessa Epístola, sem sombra de dúvida, o tema, né, o tema de ponta a ponta dessa Epístola, trata ali da superioridade de Cristo, né, Cristo como superior a várias coisas ali, a várias figuras, né, a vários ritos, algo que no Antigo Testamento era de um valor, assim, muito central, então a Epístola aos Hebreus vem para dizer não, essas coisas eram uma sombra, já passaram, então agora fitem seus olhos no Filho de Deus, a saber Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, né, então a Epístola aos Hebreus, tema, qual o tema? A superioridade de Cristo. Amados, não tem como, né, a gente entrar na Epístola aos Hebreus, sem dar uma espécie de panorama no culto ali do Antigo Testamento. Aliás, esse livro de Hebreus, ele costuma ser estudado, assim, casado, vamos dizer, com o livro de Levíticos, né, o livro de Levíticos é um dos livros do Pentateuco, né, no Antigo Testamento, então eles estão, assim, intrinsecamente ligados, por quê? Porque muitas figuras que são mencionadas ali no livro de Hebreus, não tem como a gente ter, assim, por exemplo, uma ideia, né, da gente conseguir, assim, desenhar na nossa mente, se nós não tivermos realmente conhecimento sobre toda a sistemática ali e aquela questão do rito ali, do culto, né, mencionado no livro de Levíticos. Então, amados, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dar, assim, um panorama muito rápido, né, de que culto era esse, né, como é que se dava a adoração a Deus no Antigo Testamento. Como os amados já estão vendo aí, né, na tela já está aparecendo, amados, essa figura que vocês estão vendo é o tabernáculo, né, o tabernáculo que, posteriormente, esse tabernáculo, ele foi, vamos dizer assim, reconstruído, mas já na figura do templo. E qual era a diferença? Porque o tabernáculo era móvel, né, ele desmontava e, à medida que o povo ia andando, o tabernáculo também ia andando junto. Depois, posteriormente, é transformado no templo, né, um santuário ali fixo, templo esse que ficou conhecido como o templo de Salomão. Então, amados, eu vou passar aqui um pouquinho, depois eu vou voltar de novo nessa tela para explicar aos irmãos o que significa cada figura que os irmãos estão vendo aí. Amados, vamos falar sobre os sacrifícios, primeiramente, né, o que que seria o sacrifício, né, ou os tipos de sacrifícios ali no Antigo Testamento. Amados, o primeiro sacrifício que foi feito no Antigo Testamento foi feito ali no Éden, né, por Deus. Deus fez o primeiro sacrifício, né, Deus matou um animal, né, por ocasião ali do pecado de Adão e Eva, Deus matou um animal. Eu sei, meus amados, que principalmente as pessoas que têm, assim, uma ligação mais próxima, né, com animais, tipo eu, né, eu tenho uma ligação, nesse momento, por exemplo, a cachorra está aqui comigo aqui, muito apegada comigo, porque eu realmente estou muito apegada a animais, né. E, nesse sentido, pessoas que, pessoas que têm essa ligação com animais, às vezes, tendem a pensar que Deus, né, é, assim, um Deus tirano, né, um Deus cruel, por que matar os animais, né, o que que os animais tinham a ver com isso? Amados, a gente costuma dizer que, às vezes, é necessário que a gente opte, né, por um mal menor, por conta de um mal maior. Qual seria ali o mal maior, né, por que que os animais entraram, por que que os animais entraram aí no culto, né, no sacrifício do Antigo Testamento? É, veja bem, quando, quando Adão e Eva estavam ali no Éden, Deus, né, deu uma ordem pra aquele casal. Qual foi a ordem? Dizer, olha, não comam, não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Pois bem, é, nós sabemos a história, né, Adão e Eva, é, ali, enganados, né, enganados pela serpente. A serpente chegou e disse assim, olha, vocês não vão morrer coisa nenhuma, muito pelo contrário. Vocês hoje têm a imortalidade, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se vocês provarem dessa árvore, vocês não só terão a imortalidade, continuarão com a imortalidade, como vocês terão a eternidade, vocês serão como Deus. Amados, lembrando, assim, quando eu falo que eles teriam, eles tinham ali a imortalidade, é, porque havia duas árvores ali no jardim, não tinha só a árvore do pecado, tinha a árvore da vida também. Então, é, Deus falou o seguinte, que eles poderiam comer de qualquer árvore ali, inclusive da árvore da vida, se eles comendo da árvore da vida, eles teriam a vida realmente, não, não, a vida deles conservaria, eles não teriam fim à vida deles, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, muito pelo contrário, essa árvore, ela viria, justamente, ela trazia a morte e finalizar a vida daquele casal. Mas aí Satanás chegou e disse que não, que não era nada disso não, que podia comer aquela árvore lá que dizia que era da morte, podia comer à vontade, entendeu? Que não ia acontecer nada. Aí aquele casal, né, enganado, comeu da árvore. Então, amados, o que que aconteceu? Ali, no caso de Adão e Eva, Deus ali, ele vai ali remediar o mal, remediar o mal. E vejam bem, que nenhum remédio é coisa boa. Porque se tem remédio, vai ser necessário remediar, é porque o mal já está instaurado, a doença já está instaurada, né? Porque o ideal seria que tivesse prevenido isso, não acontecer isso. Mas a verdade é que aconteceu, e uma vez que aconteceu, meus amados, precisava ali agora trazer um socorro para aquele casal, né, para aquele homem, para aquela mulher. E qual foi o socorro? Amados, a lei pré-estabelecida era vida por vida. Ou seja, só tinha um jeito, ou matar Adão e Eva, ou matar um animal. As duas coisas, para Deus, eram difíceis, porque a morte é uma coisa que Deus não se agrada. da morte de ninguém. Como ele diz lá no livro de Ezequiel, eu não me agrado da morte de ninguém. Deus não se agrada mais da morte nem mesmo de uma formiga. Aliás, nem de um vírus. Porque o vírus não era para causar doença. O vírus era algo na cadeia da vida como uma outra vida qualquer. Mas por conta do pecado, hoje nós somos assim, às vezes, obrigados, por exemplo, a matar animais mesmo. Não só vírus, matar animais, porque a morte entrou no mundo, e a morte toma lugar para um animal, por um vírus, por uma própria pessoa, a própria pessoa, um ser mata outro. E assim, amados, a morte passou realmente a ser uma constante na vida. Então, para que aquele casal ficasse vivo? Ou seja, preservar a vida humana? A vida humana ali, Deus deu realmente ali uma proeminência à vida humana, como não poderia deixar de ser. Afinal de contas, o homem foi feito a imagem e semelhança dele, do próprio Deus. Então, amados, ele mata aquele animal, aquele sangue é derramado ali, para que o homem continuasse vivendo na terra. Ou seja, é lógico que não morreria só aquele animal. Outros animais começaram a morrer. Foi necessário que morressem, porque o sangue desses animais não era que livrava a pessoa da morte de morrer, até porque as pessoas morreram, mas adiava a morte e adiando a morte, e principalmente adiaria a morte de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então, você veja bem essa questão, por exemplo, de Deus ali suportar, suportar a morte de animais, continuamente morreram muitos animais, até que Jesus fosse crucificado, morreram muitos animais ali nesse sistema de culto levístico, o sangue desses animais era derramado de modo que a morte, vamos dizer assim, fosse sublimada, botasse a morte ali debaixo do tapete por um tempo, digamos assim. Pois bem, passado, amados, esse período de toda essa matança de animais, viria o Cordeiro Perfeito, o chamado Cordeiro Perfeito. Quando Jesus padeceu ali naquela cruz, ele foi morto de forma terrível naquela cruz, cessou esse sistema de culto levístico, ou seja, não haveria mais necessidade, nem não há mais necessidade de que animais sejam mortos. Eu vou dar uma pausa aqui, porque essa cachorra realmente não está deixando eu continuar aqui, peraí, já, já. Aí, amada, você provavelmente pode estar dizendo assim, olha, irmã Rosa, eu não me convenci disso ainda não, sabe? por que matar tantos animais? Por que matar tantos animais? Amada, eu falei o seguinte, que essa matança de animais, sangue de animais sendo derramado, e é postergando, digamos assim, a morte do Filho de Deus. Agora, você que está, que continua assim, achando Deus muito cruel, eu conclamo você a pensar o seguinte, a imaginar o seguinte, vamos imaginar que fosse você, né? Um filho seu tivesse uma doença grave, que ele morreria, que ele morreria daquela doença. E o único jeito do seu filho continuar vivo era que todos os dias, digamos assim, você matasse dois animais, né? E banhasse seu filho no sangue daqueles animais. Eu pergunto a você, você faria isso ou não, né? Mesmo você ser o maior defensor dos animais, o maior, assim, ter o maior carinho, o maior afeto pelos animais, você faria isso ou não? Pois é, faria sim, né? Porque eu também faria, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe faria. Deus fez isso, não porque era cruel para os animais, porque havia uma outra crueldade muito maior em jogo, né? Que era ele entregar o filho dele, que também não tinha nada a ver com isso, Nada a ver com o pecado de Adão e Eva, e entregar para morrer da maneira como Jesus Cristo morreu ali posteriormente. Amados, vocês entenderam, né? O porquê de tanto sangue sendo derramado no Antigo Testamento, sangue de animais, vocês estão vendo aí essa tela, né? Que fala sobre os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, então vocês vão ver aí que de fato sempre envolvia, via de regra, né? Envolvia sacrifício de animais, sangue, estava sendo derramado. Inclusive o chamado sacrifício oferta de manjares, que fazia parte, na verdade, essa oferta de manjares eram cereais ofertados, mas mesmo essa oferta de manjares, um animal acompanhava, né? Não podia ser ofertado só os vegetais, né? Um animal sempre acompanhava, porque a Bíblia mesmo diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Então, meus amados, vamos continuar. Continuando aqui, vamos para a nossa próxima tela. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá, vamos voltar aqui um pouquinho. aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Ainda nessa tela aí dos sacrifícios, vocês estão vendo que tem um sacrifício aí por nome holocausto, tem um sacrifício chamado oferta de manjares, que eu já mencionei, e tem outros sacrifícios chamados sacrifícios pacíficos. Esses três sacrifícios, amados, eles eram, vamos dizer assim, voluntários, né? A pessoa dava, assim, em ocasiões ali específicas, ela ia lá e ofertava, era uma oferta do homem, né? Digamos assim, para Deus. Mas tinha também, esses dois últimos, a oferta pelo pecado e a oferta pelo sacrilégio, né? Ou a oferta pela culpa, essas eram obrigatórias, essas ofertas eram obrigatórias. Lembrando, amados, que a oferta pela culpa, né? Era sempre assim, que eu tinha feito algo, que embora eu não tivesse a intenção de fazer aquilo ali, mas eu me tornei culpada por aquilo ali, embora sem ter intenção de matar. Vou imaginar assim, né? Sei lá, alguém estava doente, né? E aí eu peguei e fiz um chá para a pessoa ali com a intenção de que ela melhorasse, só que ao invés de ter botado açúcar ali no chá, eu botei soda cálcio, que tinha soda cálcio lá perto, eu não percebi, era tudo branco lá, e eu botei soda cálcio e matei a pessoa. Eu fui culpada pela morte da pessoa? Fui, ó. Foi a soda cálcio que matou, né? Mas eu tive dó, eu tive a intenção de matar a pessoa? Não. Então, quando isso acontecia, eu fazia essa oferta, né, pela culpa, esse último sistema que está aqui. Então, sempre que eu fizesse o mal para alguém sem que eu tivesse a intenção de fazer, eu levaria, apresentaria no templo esse último sacrifício aqui, o chamado sacrifício pelo sacrilégio ou pela culpa, né? É tudo sinônimo. Mas tinha também essa chamada oferta pelo pecado. E essa oferta pelo pecado, eu vou me ater um pouquinho a ela, né? Essa oferta pelo pecado, ela era feita uma vez por ano, né? Pelo sumo sacerdote, e essa uma vez por ano era chamada o dia da expiação, né? Ou o dia do perdão. Era uma oferta que era feita por toda a nação, né? E envolvia dois animais, envolvia dois animais. Então, vamos para ele agora. ao chamado aí dia da expiação. Amados, no dia da expiação, o sacerdote, né? O sacerdote não, o sumo sacerdote apresentava diante de Deus, né? Um sangue. Um sangue de um bode. Mas, irmã Rosa, se era de um bode, por que tem dois aí? Vou explicar. Esse, todo esse sistema de culto, amados, do Velho Testamento, era como se fosse, assim, uma espécie, né? Era ensinando, mostrando para aquelas pessoas, né? Tudo o que se daria posteriormente, assim, representando o que se daria posteriormente com a vinda de Jesus, né? Então, o que que aconteceria? Jesus viria, seria morto, depois ele ia aparecer vivo, ele ia aparecer vivo, como ele apareceu vivo, e por conta dele ter vencido a morte, né? Ele pode levar por sobre ele todos os nossos pecados. os nossos pecados foram perdoados, a nossa separação de Deus, né? Aquela separação eterna de Deus, foi aniquilada, né? Por conta do sacrifício de Jesus, e por conta da morte, mas, quando a gente diz da morte, mas, principalmente, não necessariamente porque ele tenha morrido, mas porque ele ressuscitou, porque se ele tivesse morrido e não ressuscitado, tinha sido só mais um homem bom, né? Que tinha sido morto de forma cruel, de forma covarde, mas tinha ficado enterrado lá, e não tinha acontecido nada, né? E a gente continuaria perdidos nos nossos delitos e pecados, e quando morrêssemos não tinha escapatória, era inferno mesmo, né? Porque a salvação não teria entrado no mundo. Mas, como ele apareceu vivo depois da morte, é a certeza que nós temos que não ficaremos, né? Também na morte. Nós venceremos realmente as trevas, né? As trevas mortais, cujo, cujo, cuja entrada no mundo, né? Se deu por um ardil de Satanás. Pois bem, então vinha esses dois bodes. Por que, amados, que vinha esses dois bodes? Porque um seria morto, né? Um seria morto, o sangue deles era levado lá para dentro do tabernáculo, para dentro do santo dos santos, chamado santo dos santos, que daqui a pouco eu vou mostrar onde ficava o santo dos santos. Então, amados, quando o sacerdote voltava, né? Ele soltava o outro bode, aquele outro bode já estava representando Jesus ressurreto, e por sobre aquele bode era colocado ali todo o pecado ali da nação, todo o pecado dos povos ali era colocado em cima daquele bode e aquele bode era desterrado, né? Para nunca mais ser visto. Porque assim também acontece conosco hoje. Uma vez que nós recebemos o sangue de Jesus em nossas vidas, os nossos pecados, os nossos delitos, eles são desterrados, são afastados de nós para que nunca mais nós vejamos esses pecados, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, o que passou, passou, né? O crente começa a vida dele a partir do dia que ele tem um encontro com Jesus, é uma nova criatura, é uma nova vida, o que passou já foi levado, né? Então, a figura desse segundo bode era justamente para isso, para representar a Cristo ressurreto, levando por sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades, como está lá no Salmo 53. Amém, amados? Continuando aqui, voltando aqui um pouquinho, a figura aqui do, a figura aqui do, do tabernáculo, né? Do tabernáculo. Amado o tabernáculo, para os irmãos que ainda não têm familiaridade com esse desenho, era o seguinte, antigamente, antigamente, esse, essa estrutura, ela foi levantada, né? Quando Moisés saiu do Egito, com os judeus, sai ali do Egito com os hebreus e vai levá-los à terra prometida, passaram ali pelo deserto e no deserto, durante a caminhada, foi levantado esse tabernáculo conforme a orientação de Deus. Esse tabernáculo, amados, eles tinham, como vocês estão vendo aqui, alguns, alguns, alguns utensílios aqui, né? E algumas particularidades, vamos lá. Primeiro, vocês estão vendo que tem aqui esse muro, né? Esse muro, aqui era um muro, esse aqui é um muro, na época aqui, feito de pele e tal, mas é um muro. Esse muro significava o seguinte, que ninguém que não fosse hebreu poderia entrar nesse muro adiante, tinha que ficar aqui do lado de fora, nenhum hebreu entrava, nenhum hebreu entrava por aqui, nenhum hebreu. Aliás, nenhuma pessoa que não fosse hebreia, sabe? Para entrar aqui dentro, para entrar aqui dentro, aqui, tinha que ser hebreu. Se for não hebreu, ficava aqui, se não fosse hebreu, ficava do lado de fora. Então, quando a pessoa entrava aqui, a pessoa entrava e trazia um sacrifício, trazia um animal para ser morto, isso aqui era o chamado altar de bronze, aqui era o lugar onde era feito o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício aqui, depois, amados, o que que acontecia? O sacerdote lavava as mãos aqui, aqui tinha uma pia para ele lavar as mãos, ele lavava as mãos, pegava um sangue desse animal que foi morto aqui, né? E entrava aqui para o tabernáculo, para o templo em si, vamos dizer assim, aqui o interior aqui do tabernáculo. Pois bem, o dia da expiação, o dia da expiação se dá da seguinte maneira, só falar para vocês que aqui dentro, eu tinha aqui, essa figura aqui, era uma luminária, o chamado candelabro, essas luzes aqui ficavam sempre acesas, desse lado de cá tinha pães, a chamada mesa da proposição, a mesa dos pães, são 12 pães aqui, bem aqui era o altar de incenso, que é onde colocava incenso, queimava esse incenso e perfumava aqui dentro, é um perfume muito especial que ficava aqui dentro, por conta da queimação aqui desses produtos, dessas especiarias, e aqui do lado de cá, bem aqui, era o chamado Santo dos Santos, aqui onde ficava a Arca da Aliança. Nesse lugar aqui, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, uma vez por ano. Lembrando, amados, que entrar aqui dentro era muito perigoso, porque qualquer coisa que o sacerdote fizesse, e que não tivesse conformidade com a lei, o sacerdote era morto aqui dentro mesmo, era fulminado aqui dentro mesmo, como tem inclusive um caso desse na Bíblia, os filhos ali de Arão foram fulminados aqui dentro, porque eles estavam fazendo o serviço de forma indigna aqui dentro. Pois é, o dia da expiação, amados, voltando aqui, um bode era morto aqui, o sumo sacerdote pegava o sangue desse bode e trazia para cá, apresentava aqui. Se o sumo sacerdote saísse vivo, Deus tinha aceitado o sacrifício, ele tinha feito tudo conforme a lei predizia que ele fizesse. então ele saía daqui e voltava aqui, quando o povo via que ele saiu vivo, o povo se alegrava muito, que era sinal que o perdão por sobre a nação tinha sido colocado. Então, amados, posteriormente, quando Jesus vem e morre ali na cruz do Calvário, tudo isso aqui perdeu o sentido, não há mais necessidade de fazer isso aqui, não. Hoje vocês verem algumas igrejas, candelabro, arca da aliança, não sei o que, isso é só, vamos dizer assim, cosmética, porque não tem mais necessidade nenhuma disso, não. Jesus eliminou, a morte de Jesus aboliu todo esse sistema de sacrifício, não há mais necessidade nenhuma de se matar animal, para derramar sangue para o pecado de ninguém, porque esse cordeiro, esse perfeito cordeiro já fez esse sacrifício que foi Jesus Cristo. Amém, amados? Continuando aqui. Bom, já falei aqui do dia da expiação, vamos correr aqui. voltando aqui, amados, a epístola aos hebreus, ela é, como eu disse, ela fala da superioridade de Cristo, por quê? Esse sistema de sacrifício durou muitos séculos, esse sacrifício de bode, sacrifício de cordeiro, sistema de, ela é vítico, de sacerdote entrando dentro do templo, saindo dentro do templo, então, de tanto povo, se acostumaram com isso, se acostumaram a tal ponto que quando Jesus veio, eles estranharam, porque eles achavam que tudo bem, Jesus veio, mas tinha que continuar aquele mesmo sistema, então, essa vai ser a luta, por exemplo, do apóstolo Paulo para dizer, gente, não precisa mais disso, não precisa, você não precisa mais de sacerdote para fazer, para fazer essa mediação entre, entre você e Deus, porque hoje, você é o seu próprio sacerdote, você pode entrar dentro do seu quadro, você pode estar em qualquer lugar, você pode levar os olhos aos céus, você pode levantar as mãos, você pode estar deitado, você pode estar ajoelhado, você pode estar sentado, você pode estar debaixo do seu chuveiro lá, nu, tomando banho e orando a Deus, porque a comunhão com Deus, hoje, o nosso relacionamento com Deus é de pai com filho, por conta dos méritos de Jesus Cristo, nós não precisamos mais de toda essa roupagem, de toda essa parafernália, vamos dizer assim, para falar com Deus, né, o nosso relacionamento hoje com Deus, como eu disse, é de pai com filho, é direto, é reto, é simples, amém, amados? Voltando aqui, a pergunta, né, quem escreveu a epístola aos hebreus? Amados, isso é a pergunta que não quer calar, ninguém sabe, né, na verdade, ninguém sabe, né, então, se você estiver na igreja e o pregador dizia assim, ó irmãos, abram aí naquela epístola que ninguém sabe quem escreveu, então pode abrir na epístola aos hebreus que é essa, tá, ninguém sabe quem escreveu, mas vamos lá, mas existe algumas, vamos dizer assim, suspeitas, né, tem alguns candidatos, né, a terem escrito essa epístola, vamos lá, mas antes da gente mencionar, é, quem são esses supostos candidatos, né, esses candidatos, melhor dizendo, que supostamente teriam escrito essa carta, vamos dar alguns indícios, né, a própria carta, a própria epístola, dá algum indício, né, alguns indícios de quem tenha sido o autor, né, embora ela não esclareça quem foi, mas ela dá algumas pistas, né, vamos lá, primeiro, amados, quem escreveu a epístola aos hebreus foi um homem, um homem, e por quê? Porque lá no capítulo 11, né, no versículo 32, quando ele vai utilizar o pronome ali, ele vai utilizar o pronome ali na forma grega, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, é, ele usa um pronome masculino, então é como se fosse o nosso ele de hoje, então se eu disser assim, olha, ele dirigiu o carro, né, então se eu digo ele, a pessoa já sabe que foi um homem, né, no caso lá do grego, quando ele utiliza o pronome eu, a partícula que ele escolheu para definir eu, né, no caso do português, se eu disser eu, você não sabe se é um homem ou mulher, mas no grego sabe, então ele utilizou a partícula que define o homem, né, quando ele vai escrever lá, lá no versículo 32 do capítulo 11, então foi um homem, tá, foi um homem que escreveu a epístola, vamos lá, outra, outra, outra pista aqui, é, amados, quem escreveu a epístola aos hebreus, era alguém que conhecia muito bem o grego, aliás, é a carta mais bem escrita, sabe, se fosse português, aquele português corretíssimo, sabe, então, é, seria, seria, seria alguém, realmente, foi alguém que conhecia muito bem a gramática grega, era alguém assim, muito culto que escreveu, né, e embora, né, vamos lá, vamos aqui dizer o seguinte, embora o apóstolo Paulo fosse muito culto, o apóstolo Paulo conhecesse muito o grego, mas a verdade é que essa carta em relação aos escritos de Paulo, o estilo gramatical dessa carta é mais complexo, né, é mais complexo porque realmente quem escreveu a carta conhecia muito, mas muito menos de gramática, né, continuando aqui, mais outra característica da carta, amados, quem escreveu essa carta também conhecia muito sobre aquele sistema de culto que eu acabei de falar do tabernáculo, dos animais, dos sacerdotes, tal, era alguém que conhecia muito, 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 então, possivelmente, né, era alguém, era alguém da Seara ali dos hebreus, era um judeu que escreveu essa carta porque, ou então alguém que era um estudioso muito exímio, né, das tradições do Antigo Testamento, conhecedor, né, da lei de Moisés, então, realmente era alguém que tinha um conhecimento muito aprofundado, muito aprofundado ali do sistema levítico de cultos, amém, amados? Mas, mais outra característica, né, essa pessoa também que escreveu essa carta era alguém que conhecia esses leitores, essa carta foi mandada para conhecidos, né, então, fica bem claro nessa passagem que os irmãos estão vendo aí, depois os irmãos abram suas bíblias e confiram, que ele conhecia, essas pessoas eram assim, eram bem próximos, né, eram bem próximas dele, dele, do escritor dessa carta, então, amados, e também dava a entender que ele era tipo pastor, o pastor dessas pessoas, assim, um cuidador, tinha um cuidado muito especial para essas pessoas, como se realmente fosse um pastor delas, né, mais outra característica, né, quem escreveu essa epístola, né, aos hebreus, não foi alguém que conheceu Jesus pessoalmente, não, né, porque ele mesmo diz que foi convertido pelo ministério apostólico, então, já foi pós-Jesus, né, então, ele não conheceu Jesus pessoalmente, aí alguém podia dizer, ah, irmã Rose, apóstolo Paulo também não conheceu Jesus pessoalmente, olha, mas de fato, né, a conversão de Jesus é bem posterior à morte e à ressurreição de Jesus, mas considerando o episódio lá de Damasco, né, a gente poderia sim dizer que apóstolo Paulo teve um contato direto com Jesus, isso, ok, é, continuando aqui, outra pista, mas quem escreveu essa epístola, é, conhecia, né, Timóteo pessoalmente, né, porque isso é citado lá em Hebreus no capítulo 3, no capítulo 13, no versículo, né, 23, ele conhecia Timóteo, né, pessoalmente, o apóstolo Paulo também conhecia, mas por conta de tudo isso que a gente falou até agora, apóstolo Paulo não seria assim um candidato, vamos dizer assim, reto, né, direto e reto para ter escrito essa carta não, tá, vamos continuar aqui, é, então, amados, aqui, eis aqui alguns candidatos, né, a terem escrito nessa epístola, né, Paulo, né, Paulo, Apolo também é um candidato, Barnabé é um candidato, até Priscila, né, uma mulher, ela entra nesse rol aí de candidatos a terem escrito essa epístola, eu vou dizer depois para vocês que Priscila entra aí por conta de um conceito machista, tá, vou falar já já, peraí, amados, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, deixa eu dizer para vocês, olha, no início assim, na igreja, na igreja da Patrística, né, na época dos pais ali da igreja, alguns, alguns juravam de pé junto que tinha sido o apóstolo Paulo, né, como esses irmãos estão lendo aí, Clemente, Origenes, tal, dava como certa, assim, a autoria dessa epístola a Paulo, mas a partir do século XVI, ou seja, 1500 e alguma coisa, né, essa, 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 essa posição, ela passou assim a ser praticamente, sabe assim, um dogma já, passou a ser aceita mesmo, né, não era mais só para um pai ou outra igreja, passou a ser aceita como um todo, né, então, amados, o que que acontece, é, só que, só que posteriormente, né, começou a se observar que alguma coisa não batia ali, porque o estilo da carta não é o estilo de Paulo, né, como eu disse, ah, o grego que foi escrita a carta não é o grego de Paulo, então, assim, começou a se botar uns pontos de interrogação, embora, embora os pais, e já nesse século aí também, desse como certo e reto que ele, que ele era o autor, mas depois, posteriormente, principalmente pela figura de João Calvino, vão ser levantadas aí algumas, algumas contradições, vamos dizer assim, né, é, João Calvino, amados, ele vai posteriormente, é, verificar que havia, né, uma diferença do estilo de Paulo, em relação às cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que a gente tem certeza que foi ele, então, havia uma diferença, né, de estilo entre aquelas cartas do apóstolo Paulo, e essa, e essa é carta escrita aos hebreus. Outra coisa, amados, que, é, o que que acontece, esse, esse grego, né, esse grego muito aprimorado, né, também chamou atenção em relação a não ter sido o apóstolo Paulo que escreveu realmente essa epístola, né, é, outra coisa, amados, mas a gente, a gente, a gente tem que dizer o seguinte, a semelhança, sim, né, entre, entre essa carta aos hebreus e as cartas do apóstolo Paulo, mas, vamos dizer também que há semelhança dessa carta também em relação, por exemplo, aos evangelhos, então, evangelho escrito por Marcos, por Lucas, por Mateus, por João, então, assim, então, a gente não pode dizer que por conta de semelhança dessa carta aos hebreus com as cartas do apóstolo Paulo, a gente, assim, estabelecer uma autoria do apóstolo Paulo, não dá, não dá para fazer isso, tá, também não dá. Amado, se foi Apolo, né, se teria sido Apolo, Apolo foi um dos discípulos de Paulo, teria sido Apolo que escreveu essa, que escreveu essa carta, na época ali da reforma protestante, né, principalmente por questão de, ali, por a pena ali de Lutero, né, pela caneta de Lutero, ele, ele, ele defendia que tinha sido Apolo que tinha escrito essa carta, né, que poderia ter sido ele, então, quem era Apolo, né, Apolo era um judeu alexandrino, de Alexandria, país ali de cultura grega, tudo, então, talvez fosse, pudesse ter sido ele, né, por conta desse grego, assim, muito aprimorado, né, que essa carta foi escrita, mas também nunca ninguém chegou a nenhuma conclusão que tenha sido Apolo, né, outro candidato, foi Barnabé, né, Barnabé, nós sabemos que foi um companheiro, missionário de Paulo ali, era o tio de João Marco, que escreveu o Evangelho de Marcos, é, pode ter sido, irmãos, pode, né, pode ter sido, mas também não dá para afirmar, né, que foi ele, não tem como saber, né, aí entra aqui, né, foi Priscila, né, alguns autores, começaram, alguns estudiosos, começaram a defender a tese de que Priscila teria escrito essa carta, né, e aí, irmãos, vem o argumento machista que eu falei, né, e por que que alguns estudiosos dizem que poderia ter sido Priscila, Priscila foi uma discípula de Paulo, né, era a esposa de Áquila, que ele também era um discípulo de Paulo ali, seguidor de Paulo, é, por que que dizem, né, que poderia ter sido Priscila? Por causa de Hebreus, né, de Hebreus, a carta, essa carta que nós estamos tratando, lá no capítulo 13, já no finalzinho, né, lá no versículo 22, o autor, né, escreveu o seguinte, que tá escrito aí, amados, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, que vocês, tipo assim, leiam essa carta toda minha, até porque eu escrevi ela, assim, de forma muito abreviada, muito resumida, amados, escreveu a carta aos hebreus de forma resumida, é a carta mais longa que já foi escrita, né, a carta é muito longa, talvez na nossa tradução em português, ela não tenha ficado tão longa como de fato ela é, mas ela é uma carta muito longa, escreveu, falou muita coisa, né, e terminou dizendo que falou muito pouco, então, por conta disso, o pessoal começou a desconfiar que era uma mulher que tinha escrito, porque, né, conforme a apontação machista aí, né, a mulher fala demais, né, fala demais e nunca acha que tá falando demais, sempre acha que tá falando pouco, pois é, quem escreveu essa carta falou demais, falou muito, e terminou dizendo que escreveu muito pouco, então, por conta desse argumento machista, né, Priscila também é candidata a ter escrito essa carta, mas a verdade, amados, é que, embora tenha até outros candidatos também, tal, mas, é, no final, irmão, isso não importa muito mesmo, né, a gente não sabe quem foi que escreveu essa carta, mas o que importa é o que tá dizendo nessa carta, então, vamos entrar lá. Amados, em relação ainda, né, a data, a característica dessa carta, tem a questão, por exemplo, da data, né, essa carta, ela seguramente, ela foi escrita antes do ano 70, por quê? Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída, né, sob ali o general Tito, destruiu Jerusalém, acabou com o tempo, né, não ficou, literalmente, não ficou pedra sob pedra ali do tempo, então, se alguma coisa dessa magnitude tivesse, tivesse, fosse já acontecido, certamente, qualquer autor que fosse escrever qualquer coisa naquele tempo, teria mencionado a destruição do tempo, né, e essa carta não menciona a destruição do tempo, então, ela deve, ela sim, ela foi escrita antes, né, do ano 70. Aqui, amados, em relação, até porque também, né, a epístola aos hebreus, menciona ainda que, que estava havendo sacrifício no tempo, né, então, mais uma razão, que o tempo não tinha sido derrubado, então, a carta é assim, antes do ano 70, né, da, da nossa era. É, nessa época, amados, que a outra característica, né, que ela fala de uma, perseguição, de uma perseguição que já tinha acontecido, né, então, possivelmente, essa perseguição que já tinha acontecido, foi sobre o governo daquele imperador Cláudio, né, Cláudio, que foi, assim, também muito terrível para com, para com ali os cristãos, né, e, depois vem Nero, 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 inclusive, era enteado, né, desse, desse, desse Cláudio, então, assim, quando, e a, e a, naquela época que foi escrita essa carta, os cristãos continuavam, continuavam em cima de, intensa perseguição, e a carta diz de uma perseguição que já tinha acontecido, então, o que que se leva a crer? Que a perseguição que já tinha acontecido era Cláudio, o imperador Cláudio, e que a perseguição que estava acontecendo na época, que aquela carta foi escrita, era já a perseguição de Nero, tá, do imperador Nero, doido, doido, é, os destinatários, amados, da carta aos hebreus, são, são os hebreus, claro, né, os hebreus, e por que que essa carta foi escrita para eles? Porque o que aconteceu, amados, com, é, quando, quando começa a se pregar o evangelho, né, a morte ali, a salvação em Jesus Cristo, muitos judeus, creram realmente, né, abraçaram o cristianismo, só que começaram a ser perseguidos por conta disso, por conta dos outros judeus que não acreditavam, que não aceitavam, que Jesus seria o cordeiro de Deus, que teria que parar com aquele sistema de sacrifício, com aquele, com aquele sacerdócio todo lá, arônico, com a lei de Moisés, não sei o que, então começou uma confusão ali, muito grande, porque eles não queriam parar com o sistema antigo, não queriam parar, né, e o apóstolo Paulo e os, os evangelistas ali, dizendo, não, olha, Jesus veio ali, veio de uma vez por toda, fez um sacrifício único, não precisa mais matar animal, mas eles queriam continuar matando animal, e começaram a perseguir os judeus, que não estavam, é, levando seus animais para sacrificar, começaram a perseguir essas pessoas, tipo assim, amados, a tirar o serviço dessas pessoas, vamos dizer, se fosse no dia de hoje, não encontrava ali um posto de saúde para atender, os filhos, teve que sair da escola, porque não aceitava os filhos dele lá, uma perseguição, tiraram os empregos, tiraram tudo, então, uma perseguição muito grande, então, essa carta, ela foi escrita, amados, para consolar, para exortar, para animar, para que esses cristãos não viessem a desanimar, desistir, voltar atrás, entrar no judaísmo de novo, ou seja, retroceder, né, retroceder. Continuando aqui, amados, eu vou deixar, os irmãos, quando estiverem assistindo esse vídeo, dêem uma pause, né, e leiam esses comentários que estão aqui, vejam essas passagens bíblicas que estão aqui mencionadas, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, se a gente ficar comentando cada slide desse, amados, outra coisa, a carta também exorta, né, deixa bem claro, que a questão do martírio ali, era algo que aconteceria a qualquer momento, como de fato aconteceu, né, sobre Nero, inclusive o próprio apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, foram ali, sofreram realmente a morte, né, foram assassinados, durante a perseguição ali do imperador Nero, então essa carta, ela já, ela já, tipo assim, ela já dá um prenúncio, ela já prepara, dizendo assim, olha, a perseguição está grande, mas o martírio ainda não chegou, quer dizer, o martírio ia chegar, como de fato chegou, né, de fato chegou, mas o qual era ali, amados, o morte da carta, dizendo assim, não retrocedam, não voltem atrás, né, permaneçam na fé em Cristo, não retrocedam a voltar para o judaísmo, porque isso já é passado, isso é página virada, a nova vida agora é em Cristo, não é em Moisés, não é em anjo, não é em Arão, Jesus é superior a tudo isso, uma vez que vocês já provaram, né, da boa nova, da boa doutrina, já provaram do Espírito Santo, né, que hoje foi derramado por sobrevóis, não retrocedam, não voltem atrás, né, isso foi o tempo todo, o que a carta aos hebreus, diziam para aqueles judeus cristãos, que estavam sob forte perseguição, pelo fato de terem largado o templo, e o sistema de sacrifício, e agora estarem adorando a Jesus Cristo, ok, é, mas leiam também, essas passagens bíblicas, que são super interessantes, né, super interessantes, é, e outra coisa, em relação ao descanso, né, que está mencionando nessa tela, é, o autor, né, o autor, se em algum momento, amados, eu chamei, eu disse aqui, é, mencionei o apóstolo Paulo, falando aqui aos hebreus, por meio dessa carta, vocês me perdoem, não é o apóstolo Paulo, é porque já, por conta assim, dessa tradição, e muito tempo ainda, o apóstolo Paulo foi tido como autor, ou, então, de vez em quando, a gente ainda começa essas escorregadelas, né, mas, ninguém sabe quem foi o autor da carta aos hebreus, não, então, o autor da carta aos hebreus ali, o tempo todo, dizendo, olha, é, não, não queiram achar que vocês vão ter repouso aqui, não vai ter repouso aqui, o nosso descanso é outro, aqui na terra, é debaixo de perseguição, é debaixo de perseguição, aliás, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, a coisa mais comum do mundo, mais comum do mundo, e a gente escuta muito isso, e a pessoa diz assim, mas gente, espera ainda, foi só eu aceitar Jesus, começou a perseguição na minha vida, foi só, foi só eu receber Jesus em minha vida, começou a perseguição, é meu patrão me perseguindo, é minha mulher me perseguindo, é meu marido me perseguindo, é meus parentes me perseguindo, aonde eu vou é perseguição, amados, o script é esse, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, amados, essa coisa de dizer assim, olha, vem para a igreja, que aqui é sombra e água fresca, amados, isso é ensino do maligno, isso é ensino do maligno, essa história do par de sofrer, amados, a gente não sofre, não porque o sofrimento não chegou na gente, chegou, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, igual está escrito na Bíblia, a questão que muda em nós, é a nossa disposição em encarar, em encarar a tribulação, a gente encara assim, na medida do possível, com serenidade, e eu digo na medida do possível, amados, porque nessa hora é que é importante, por exemplo, o ministério da oração, os irmãos ajudarem uns aos outros em oração, tipo essas pessoas que eu coloquei aqui no início, estão debaixo, de luta, estão debaixo de luta, estão debaixo de perseguição, de seta de satanás, e são pessoas, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, né, então, que a gente possa estar se ajudando, no caso, apoiando uns aos outros, para que a gente não venha a desvanecer, porque a perseguição é muito grande em cima, mas é na oração que a gente consegue, amados, se manter de pé, é pela oração que a gente consegue vencer, a dificuldade e a perseguição de satanás, amém, amados? Continuando aqui, amados, aqui em relação ainda aos destinatários, né, da epístola aos hebreus, provavelmente, né, foram, eram os judeus ali que viviam, por exemplo, na Itália, né, talvez essa carta, ela tenha sido escrita com esse propósito de atingir, de chegar nessa população, amém, amados? Aqui eu já mencionei, amados, que o propósito dessa carta, era incentivar a fidelidade a Cristo, né, e a sua nova aliança, porque aquela aliança pra trás já era, né, não tinha mais que se falar em templo, não tinha mais que se falar em Moisés, não tinha mais que se falar em Arão, não tinha mais que falar em dia da expiação, não tinha mais que falar em pomba, em cordeiro, em bode, em mais nada, em mais nada, né, se tiver que derramar o sangue de algum animal, irmão, é pra fazer um churrasco pra comer em casa, entendeu? Mas nada pra oferecer, mas de culto a Deus, sacrifício a Deus, isso já era, isso acabou, o sacrifício foi Jesus Cristo, né, e a gente relembra isso, né, geralmente nas igrejas uma vez por semana, uma vez por mês, melhor dizendo, tem igrejas que é uma vez por semana mesmo, é no culto de Santa C, né, quando nós comemos, né, e bebemos ali simbolicamente, o sangue do cordeiro divino, do cordeiro perfeito que foi derramado, a saber o sangue de Jesus Cristo, né, continuando aqui, amados, outra coisa, amados, que essa epístola menciona, que deixando, que as pessoas tivessem na cabeça, que aquele, todo aquele sistema de sacrifício, ele era temporário, ele era por um tempo, né, serviu, séculos e séculos realmente serviu, né, pra estar ali postergando, vamos dizer assim, a morte, né, postergando a morte ali, postergando ali, a, a, tipo assim, o sacrifício de Jesus Cristo, né, o sacrifício de Jesus Cristo, então, amados, quando chegou no tempo certo, né, no chamado tempo aprazível de Deus, né, então, Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo veio, tudo aquilo pra trás, já era, né, não haveria mais de se falar, em nada, amados, hoje nós vamos, hoje nós frequentamos o templo, temos que frequentar, né, a igreja, no caso, de congregar, manter a comunhão, tal, mas, a verdade, amados, é que a nossa, a nossa fala com Deus, a nossa comunicação com Deus, é em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente esteja, acabou, eu não tenho que estar vestida, assim, paramentado, com aqueles, tudo aquilo que Moisés mandava um sacerdote botar em cima de si, todo aquele sistema de, 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 de utensílios, assim, de, de, de enfeites, e de tanta coisa, não precisa mais, né, hoje, do jeito que você estiver, aonde você estiver, sabe, você pode, você pode entrar, nos céus, em oração, e falar diretamente com o Pai, por meio de Jesus Cristo, por conta dos méritos de Jesus Cristo, amém, amados? a carta, amados, é uma, é uma, uma carta expositiva, né, porque fala ali de um propósito, né, tem, tem ali todo um sentido, né, para o qual, todo aquele, aquele sistema ali de, de argumentos, né, serviria para mostrar ali qual seria o propósito, né, qual seria o objetivo daquela carta, então, é uma carta expositiva, né, é, continuando aqui, amados, vamos ainda, é, mencionar que, que a gente pode até dizer, né, isso é uma, isso é uma opinião assim, dos estudiosos, né, que de fato, quem escreveu aquela carta, era assim, um baita pregador, né, tinha argumentos assim, muito profundos, né, então, realmente, o escritor da carta aos hebreus, era alguém muito, muito, muito capacitado, né, muito capacitado, vamos continuar aqui, amados, mencionar, mencionar ainda, né, que a, que a, o tema, né, a superioridade de Cristo, ela vai, né, botar em xeque, em xeque mesmo, dizer, olha, pare com esse negócio, de ficar dando ouvida, o que anjo vem dizer, né, não importa, mesmo que, mesmo que venha um anjo aí falar alguma coisa, se qualquer coisa estiver fora do que Jesus falou, seja anátema, esse anjo aí é da outra banda, né, então, pare com essa história de andar correndo atrás de anjo, de andar correndo atrás de, 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 arca da aliança, sabe, pães, pães ungidos, não sei da onde, né, usar as, as setas indumentárias, vestimentárias, olha, pare com isso, isso já era, isso acabou, a nossa fé é em Cristo, a nossa fé é em Cristo, tanto é, amados, que essa figura que vocês estão vendo aí, passagem bem conhecida, lá no Monte da Transfiguração, Jesus está no meio, do lado está Moisés, e do outro está Elias, né, simbolizando aí o Antigo Testamento, que era chamado também de Alê e os profetas, então, quando os, quando os, quando os apóstolos, né, viram, viram Jesus no meio de Elias e no meio de Moisés, uma voz do céu, a voz do pai, vem e diz assim, este é meu filho, a ele ouvis, ou seja, acabou essa história, sabe, de Elias e de Moisés, acabou essa história, está certo que um Pedro lá, ainda queria botar uma, fazer uma cabana lá, fazer uma, uma tenda, né, uma barraca lá, para Elias e para Moisés, infelizmente, em muitos templos hoje, em muitas igrejas hoje, estão fazendo barraquinha, né, barraquinha para Moisés, barraquinha para, 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 para Elias, mas olha, totalmente desnecessário, irmã Rosa, e o templo de Salomão, que foi levantado lá em São Paulo, amados, eu acho que tem, tem uma, tem uma utilidade, simplesmente, vamos dizer assim, turística, né, se um dia eu for para São Paulo, acho que é em São Paulo, que esse templo está, o templo de Salomão lá, que foi levantado, se eu tive, se um dia eu for para São Paulo, provavelmente eu vá naquele tempo, mas por cunho, é unicamente turístico, só isso, só isso, mas não que eu vou entrar lá, aqui está a presença de Deus, não, a presença de Deus está em qualquer lugar, qualquer lugar, onde tiver dois ou três, falando no nome de Deus, ali ele estará, por conta dos méritos da graça de Jesus Cristo, amém, amados? Ainda, amados, essa figura que eu coloquei aí para os irmãos, amados, o Velho Testamento, é como a figura desse ovo, da casca desse ovo, teve a utilidade dele por um tempo, porque enquanto o pintinho está dentro do ovo, essa casca é super importante, mas vai chegar uma hora que o pintinho vai sair de dentro da casca, e quando o pintinho sair de dentro da casca, a não ser que a galinha seja doida, a galinha vai ficar cuidando das cascas, pelo amor de Deus, as cascas já eram, as cascas já eram, vai ter que cuidar do pintinho agora, não é das cascas não, então aqueles que estão com os olhos no Antigo Testamento, irmão, estão cuidando das cascas, estão cuidando das cascas, mas não deveriam, tá? Hoje, essas cascas, ela teve a utilidade por um tempo, foram muito úteis por um tempo, mas depois, passou, ok? O Velho Testamento passou. Resumindo aqui, amados, rapidamente aqui, o que que a carta aos hebreus enfatiza o tempo todo, diz, olha, Cristo é superior aos anjos, para com essa história da Corrida, até a revelação de anjo aí, Cristo é superior a Moisés, para com essas histórias ali de Pentateuco, de Leide, não sei de quê, Cristo é superior a Arão, ou seja, para com essa bobagem de sacerdote, cheio de parafernália, não sei o quê, um chapéu na cabeça, não sei quantos mantos por cima das costas, isso é tudo bobagem, isso acabou, isso não tem mais isso não, isso já existiu, eram as cascas do ovo lá para trás, já existiu, mas, ó, hoje não tem mais necessidade nenhuma. O ministério amado de Cristo é superior, o ministério sacerdotal dele é superior, por quê? Porque antigamente, quando o sacerdote ia apresentar um sacrifício diante da Arca da Aliança, diante de Deus, ele primeiro tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador, para que ele não morresse, estar na frente da Arca da Aliança, Jesus não, Jesus hoje é o nosso sacerdote perfeito, amados, porque ele não precisa derramar sangue de mais ninguém, ele derramou o sangue dele mesmo, e uma vez que ele derramou o sangue dele mesmo, o sangue puro, inocente e sem pecado, ele se tornou, assim, apto para todos os tempos, interceder por a alma de qualquer um, pela vida de qualquer um, sem precisar derramar sangue de ninguém, então ele é superior, não tenha sombra de dúvida disso, ele é superior ao ministério arônico, ou seja, o ministério daqueles sacerdotes lá do Antigo Testamento, então, amados, a epístola, ela conclama ali, a gente vai perseverar na fé, perseverar na fé, e é o que eu conclamo agora, para aquelas pessoas que eu mencionei lá no início, perseverem na fé, Satanás quer tirar vocês do mundo, Satanás quer botar uma pedra de tropeço, Satanás quer tirar o ânimo do coração de vocês, Satanás quer ver a destruição dentro do lar de vocês, mas perseverem na fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, amados, é a nossa fé, aliás, está inclusive no livro de Hebreus, esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, perseveremos, tais quais aqueles heróis lá de Hebreus capítulo 11, perseveremos, aqueles homens lutaram, aquelas mulheres lutaram, aqueles homens sofreram, aquelas mulheres sofreram, aqueles homens perseveraram, aquelas mulheres perseveraram, e todos, todos, todos aqueles, amados, que perseveram, que perseveram, que não voltam atrás, que não retrocedem, a vitória é certa, no nome de Jesus, amém, amados, permaneçamos, permaneçamos firme e fortes, até aquele dia, em que encontraremos, com o nosso autor e consumador, não somente da nossa fé, mas também da nossa salvação, e da nossa vida, amém, amados, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, no nome santo e glorioso de Jesus, amém.